O governo federal liberou recursos para o município de União da Vitória, no Paraná. A cidade é uma das 34 que tiveram o estado de calamidade ou de emergência reconhecido pelo governo. E vale lembrar, Ana, que esse reconhecimento é necessário para a liberação da verba, que vai ser utilizada na reconstrução de áreas afetadas pelas fortes chuvas e inundações. Para o município de União da Vitória, no Paraná, foram destinados 2 milhões de reais. Nesta terça, o governo federal reconheceu o estado de calamidade em 14 municípios paranaenses, totalizando 34 cidades, entre emergências e calamidades, que vão poder receber ajuda. Segundo dados da Defesa Civil Estadual, 70 municípios sofreram algum tipo de consequência por causa das condições climáticas adversas. 38 mil pessoas foram afetadas, 4 mil estão desalojadas. Em situações que envolvem desastres, eventos, seja por excesso ou por falta de água, é importante que a Defesa Civil Nacional, Estadual e as municipais trabalhem conjuntamente. Isso facilita muito as pessoas em situação de emergência, dependem de solidariedade, dependem de salvamento, de todo o apoio necessário. O ministro Valdez Góes esteve no Paraná nesta quarta para levar ajuda do governo federal. Segundo Góes, apenas 3 dos 34 municípios que tiveram os pedidos de calamidade ou de emergência reconhecidos enviaram o plano de trabalho com o pedido de ajuda. O ministro lembrou que o dinheiro só pode ser liberado depois do envio desse plano. Ainda segundo Góes, o governo federal já tem verba suficiente para atender as cidades atingidas pelas calamidades e emergências. O dinheiro está previsto por meio da medida provisória, publicada em 25 de outubro, que liberou 259 milhões de reais para as respostas de defesa civil. O dinheiro vai apoiar municípios em situação de emergência e calamidade, seja por causa das chuvas, como no Paraná, seja por causa da estiagem, como no Amazonas. Se for necessários mais recursos, também serão disponibilizados. Esses recursos são de resposta em defesa civil. Tem uma série de outras políticas públicas que o governo federal já autorizou, que vai desde a liberação de FGTS, recuperação das vias públicas pelo Ministério do Transporte, a questão de PAA, antecipação de benefícios e Bolsa Família.